Regalatinho na guitarra Eu não vou mais chorar Pois sei que um dia a tristeza vai embora São tantas marcas do amor Que se acabou E sobe como é sentimento Entre nós dois Sou frio demais por si Com as mãos entreguem o meu tesouro Você brincou e não me deu satisfação Botou respeito nessa vossa relação Mas o que você fez contra mim Olha o swing, olha o swing Foi missão de vida O que você fez contra mim Foi missão de vida e agora E agora Eu quero é viver, esquecer Vou mudar de estrada A gente aprende com a dor Que a felicidade não pode se dar Aprendi o que eu precisava pra andar Sem ser uma voada Eu vou me submeter a outro alguém Como um escravo E agora Eu quero é viver, esquecer Vou mudar de estrada A gente aprende com a dor Que a felicidade não pode se dar Aprendi o que eu precisava pra amar Sem ser uma voada Não vou me submeter a outro alguém Como um escravo Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais gostei Eu vou me submeter a outra coisa Você brincou e não me deu Satisfação Botou respeito nessa vossa relação O que você fez contra mim Foi missão de vida O que você fez contra mim Curou a madeira Quebra tudo, meu filho E agora Eu quero é viver A gente aprende com a dor Que a felicidade não pode se dar O que eu precisava pra amar Sem ser uma voada Não vou me submeter a outro alguém E agora Eu quero é viver, esquecer Vou mudar de estrada A gente aprende com a dor Que a felicidade não pode se dar O que eu precisava pra amar Sem ser uma voada Não vou me submeter a outro alguém Como um escravo Eu quero é viver, esquecer Vou mudar de estrada A gente aprende com a dor Que a felicidade não pode se dar O que eu precisava pra amar Sem ser uma voada Não vou me submeter a outro alguém Como um escravo Cadê o grito da galera? Show de bola!